Você já ouviu falar da deusa Diana? No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre a deusa Diana e seu grande templo. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sino de notificações. Que além de ajudar muito o canal, também vai te ajudar a não perder nenhum vídeo que publicarmos. A deusa Diana era uma divindade cultuada no mundo greco-romano. De acordo com a maioria dos estudiosos, o nome Diana era da designação latina da mesma divindade conhecida pelos gregos como Artemis. Em outras palavras, Diana era uma romanização da grega Artemis. A deusa Diana é mencionada na Bíblia no episódio em que seus devotos ficaram enfurecidos com a pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. Na mitologia clássica, Artemis era filha de Júpiter e de Latona e irmã gêmea de Apolo. Embora aparentemente a associação entre Artemis e Apolo não fosse tão frequente na literatura antiga, na Grécia ela era reverenciada como deusa da lua dos animais da natureza e da caça. Ela era considerada a divindade protetora dos caçadores. A casa de uma deusa. É comum vermos nas ruas e parques estátuas em homenagem a pessoas que realmente existiram. Mas houve tempo em que os homens erguiam estátuas em honra a divindades. Criavam deus e deusas para homenagear o sol, a lua, a água e muitas outras coisas. Uma das deusas era protetora dos animais selvagens. Os gregos chamavam-lhe Artemis e os romanos Diana. Os gregos construíram um templo em sua honra e colocaram em seu recinto uma estátua da deusa. O templo era feito de mármore branco e ornado de ouro. Era majestoso, havendo quem dissesse que ia até as nuvens. O grande templo de Diana levou mais de cem anos para ser construído. Depois de concluído, passou a ser visitado por milhares de pessoas que vinham de terras distantes para vê-lo. O templo foi quatro vezes destruído por inimigos. O povo amava tanto a deusa que por quatro vezes orou que o estrituíam. Finalmente, ao curso de outra guerra, soldados inimigos saquearam e incendiaram o templo. Depois disso, não foi mais reconstruído. Entretanto, você encontra menções ao templo de Diana em muitos livros. Até a Bíblia fala dele. Hoje, você pode ver suas ruínas na cidade de Éfeso, na Turquia. Tchau. Tchau.